Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidon. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, Manda ela embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele instante, naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra para a tua família hoje. Que é a coisa mais importante que você tem aqui na Terra. A tua família é a tua estrutura, é a tua base. É por isso que existe um ataque tão grande do inimigo das nossas almas contra a família. Para destruir o que nós temos como sustento. Para que nós não tenhamos alicerces. Para que nós venhamos a ficar fracos. Levados por todo o vento. Por qualquer ideologia, por qualquer mentira. Por isso que nós aqui falamos tanto sobre família. Oramos tanto pela sua família. Porque sabemos como ela é importante. E eu sei que você, amada, você, amado. Que aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E que luta para caminhar na presença de Deus. Você dá a devida importância à sua família. Mas eu sei que tem muita coisa dentro da sua casa que você... Tem pedido a Deus por mudança. E eu já quero dizer que muito mais do que você... Essa mudança Deus quer fazer. Você está escutando o que eu estou dizendo? As mudanças que você tem pedido a Deus. Muito mais do que você. Deus Ele quer e Ele pode fazer. Olha para essa história aqui comigo. Vamos entrar nessa história aqui. Você consegue olhar essa mãe. Aflita. Pedindo a Jesus por algo. Dentro da sua casa. Que atingia toda a família. Uma mãe. Gritando atrás de Jesus. Uma mãe clamando o nome do Mestre. Você consegue ver o desespero dessa mãe? Você consegue perceber que para essa mãe não importava mais nada o que os outros pensavam? Enquanto os discípulos estavam lá. Jesus. Oh Jesus. Despede essa mulher. Manda ela embora. Ela está aqui gritando atrás de a gente. Jesus. A gente fazendo a obra aqui. Tanta coisa para a gente fazer. Evangelismo. Você tem que falar do reino. Tantas coisas que a gente precisa aqui continuar fazendo. A gente precisa continuar caminhando Jesus. E essa louca está gritando aqui atrás da gente. Manda ela embora. Não tem uma empatia. A capacidade de se colocar no lugar do outro. Mas para essa mulher nada disso importava. Os discípulos que morressem lá pedindo para ela. Para Jesus despedir ela. Porque para ela. Tem algo muito mais importante. Ela precisava alcançar algo. Que estava muito além dessas besteiras aqui na terra. Do que o outro pensava. Do que o outro falava. Da fofoquinha. Ela queria a cura dela. Ela queria a salvação da família dela. Ela queria mudança dentro da casa dela. Essa palavra aqui. Ela nos traz uma história de fé. De perseverança. Nós falávamos nessa mensagem ontem. E o que a gente aprende. Primeiramente com essa mulher. Se você estava ontem comigo. Você guardou essa palavra. Se você não estava. Você vai guardar hoje. Primeiramente ela teve discernimento. Ou seja. Essa mulher. Ela olhava para a filha dela. E ela entendia o que estava acontecendo. Sabe que muitas vezes a gente olha para dentro da casa da gente. E a gente não consegue perceber o que está acontecendo. A gente só fica incomodado. A gente só fica reclamando. A gente só fica buscando alternativas humanas. Mas a gente não consegue perceber o mal conspirando contra a nossa casa. A gente não consegue perceber a opressão do inimigo usando de artifícios dentro da nossa casa contra nós. É o inimigo usando seu filho contra você. É o inimigo usando seu marido contra você. É o inimigo usando a tua vida financeira atrapalhada para te oprimir. Você não pode esquecer nunca. E eu vou ficar martelando isso para você nem espiritualizar tudo, nem materializar tudo. Porque tem gente que espiritualiza tudo e tem gente que materializa tudo. E você precisa andar aqui em equilíbrio. Você precisa entender que o diabo se aproveita das oportunidades. Quando você guardar isso, você já entendeu. Se tem uma oportunidade, por exemplo, é um filho rebelde, o diabo vai usar aquilo. É uma doença, o diabo vai usar aquilo para te oprimir. É uma enxaqueca que você tem constante, o diabo vai usar isso para te oprimir. É depressão, o diabo vai usar isso para te oprimir. É uma fraqueza que você tem espiritual, o diabo vai usar isso para te oprimir. Você está entendendo que é assim na tua família? Essa mãe, ela percebeu isso. Ela disse, epa, tem algo aí que... No mundo espiritual está sendo usado para oprimir a minha casa. A minha filha, ela pode ter os problemas dela. Mas, não é só isso. Essa menina está endemoniada. Tem um inimigo real aqui. Tem muita coisa aqui que precisa de uma interferência. E essa interferência não é humana. Essa interferência é divina. Amada, escuta aqui o que eu vou te dizer agora. Talvez você já se atrapalhou tanto até hoje. Porque você só busca ajuda humana. É médico? Ô Clarice, eu não posso ir para o médico. Não deve. É psiquiatra? Deve se precisar. Psicólogo, vá-se embora fazer suas terapias. Medicação, tome seus remédios. Mas você está aí paralisado e só tem buscado ajuda humana. É o advogado? Busque, claro. Você precisa de alguém para lhe defender aqui na terra. Não há causa. Vá-se embora. Busque, esgote todas as alternativas. Mas você não se apegue apenas a isso. Talvez até hoje você esteja paralisado. E as coisas não saíram do lugar. Porque você só tem buscado alternativas humanas. A Bíblia não me conta. Mas eu imagino que essa mãe aqui já tinha procurado de tudo. Eu imagino, porque eu sou mãe. E eu sei, meu irmão, quando meus filhos estão doentes. Eu fico lá no Google procurando coisa. O que é que eu posso fazer? O que é que essa mãe disse? Eu ligo para uma amiga e digo, o que é que tu deu para ela? O que foi que melhorou? Como é isso? Qual foi o sintoma? Quando eu vou fazer uma cirurgia, eu vou e procuro lá como é essa cirurgia. Quais são os efeitos adversos? O que é que ela traz? O que é que ela pode fazer? Já morreu alguém enquanto fazendo essa cirurgia? A gente procura, a gente quer saber de tudo. E eu sendo mãe, me colocando no lugar dessa mãe. Eu imagino que ela não estava parada em casa descansando. E olhando a filha dela ficar endemoniada o dia todo. Essa mãe buscava ajuda. Essa mãe buscava auxílio. Só que chegou a hora que ela disse, olha, eu já tentei de tudo. Vamos sair aqui da materialidade. Eu vou olhar agora com os olhos espirituais. Será que você também pode olhar agora para essa sua situação com os olhos espirituais? Você pode olhar no reino espiritual como o inimigo tem conspirado, trabalhado, planejado coisas contra você? Você pode olhar para o seu marido e pode você ver nele um gênio difícil. Você pode ver nele uma pessoa complicada. Você pode ver nele um homem ríspido. Ou talvez ele seja tudo isso junto. Mas você consegue enxergar, você consegue perceber o mundo espiritual trabalhando através dessas falhas dele? Se você não vê isso, você vai ficar dando murro em ponto de faca. Você vai ficar dando murro em ponto de faca. Você vai ficar aí o tempo todo se machucando, se atrapalhando, se perdendo. Eu preciso enxergar os meus problemas, os meus dilemas com os olhos espirituais. E eu preciso entender que há um inimigo rondando ao meu redor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Comece a olhar agora. Perceba como essa doença aí tem oprimido você. E como o inimigo ele fica no seu ouvido. Como você pode sentir tanta dor? Você nunca será feliz. Você nunca conseguirá se movimentar bem. Como seria bom se você não tivesse essa dor? Como você é um pobre coitado porque você tem muitas dores? Perceba você. Você que, quem sabe, não tem aquele casamento tão sonhado. Como o inimigo ele se aproveita disso para oprimir você. E ele fica lá o dia inteiro. Como você é infeliz por ter que suportar esse casamento? Olha quantas mulheres são felizes. Assiste lá na novela. Oh, coitado. Como você sofre? Como você é uma vítima da sociedade? Como você é um excluído? E está lá você se acabando. Oprimido. Se você não entender, amado, que o problema é espiritual, você vai ficar perdido aí, igual um cego em tiroteio. Entendeu? Quando você entender, você vai buscar ajuda lá. Foi o que aconteceu aqui com essa mãe. Eita mulher inteligente. Eita mulher que tem a visão espiritual. Ela olhou e disse, epa. Não é médico que resolve isso mais não. Eita Jesus. Não, não. Oh, aleluia, 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 aleluia. Quem vai resolver o meu problema agora é Jesus. E quando ela cai em si, quando ela percebe isso, o que é que ela faz? Ela diz, eu vou atrás dele. Você pode dizer assim, eu vou atrás dele. Diga nessa manhã, eu vou atrás dele. 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 Eu quero que você comece a enxergar diferente hoje. Vá atrás dele. Essa mulher aqui tinha uma determinação. Eu vou salvar minha casa. E eu vou fazer o que preciso for fazer. Para salvar minha filha. Para tirar essa história de dor, de sofrimento, de violência dentro da minha casa. Eu não quero isso aqui para mim. E eu sei que Jesus também não quer. Então eu vou atrás dele. A dor dela levou ela para onde? Para perto de Jesus. Ela viu aquele problema como uma oportunidade de quê? De se derramar aos pés de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Amada. Jesus trabalha de tantas formas e muitas vezes a gente não entende. Essa dor. Ela está te trazendo para mais perto do Mestre. Quem sabe é a dor de um filho. Quem sabe é a dor do marido. Quem sabe é uma dor em alguma outra área da vida. Quem sabe é a tua própria dor emocional. Jesus está dizendo assim. É a oportunidade que eu te dou de correr atrás de mim. Como essa mulher. Eu imagino ela gritando. Porque eu não falaria baixinho não. Se eu tivesse uma oportunidade de cura para minha filha. E eu visse lá alguém passando com essa oportunidade de cura. Meu irmão, saia da frente. Que eu ia empurrar. Eu ia puxar cabelo de gente. Eu ia fazer o possível. Dentro das minhas forças. Para chegar até a cura. E eu imagino que essa mãe foi assim. Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Deixa eu dizer a você. Hoje você tem a oportunidade. Aquela mãe não perdeu a oportunidade. E hoje você tem a oportunidade de buscar o Senhor. Saiba que as oportunidades elas passam, viu. As oportunidades elas passam. O dia de hoje não será igual o dia de amanhã. E hoje Jesus está passando. E ele está dizendo assim. Eu estou aqui. Pedes o que queres. Corra atrás do mestre, minha filha. Corra atrás do mestre, meu irmão. Jesus, eu estou aqui, viu. Olha para mim. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Você que me ouve, não perca a oportunidade de estar perto do mestre. Não perca a oportunidade de se envolver nos cultos. Não perca a oportunidade de se envolver na obra do Senhor. Não perca a oportunidade de fazer parte de um grupo da sua igreja. Não perca a oportunidade de se envolver para evangelizar também. Com os membros da sua igreja. Não perca a oportunidade. É assim que a gente se aproxima de Jesus. Recentemente vimos as nossas igrejas serem fechadas. É a pandemia, Clarice. É saúde, irmãos. Você ainda está nessa. Você ainda está nessa. Você ainda está com esse pensamento. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você não consegue enxergar a perseguição religiosa. Acobertada com esse discurso. Esse discurso de pandemia, de vírus. A igreja ultrapassou tantas pestes, tantas epidemias e ela nunca foi fechada. E agora, com esse vírus aí, que mata, mata. Que é perigoso, é perigoso. Mas agora se usa desse argumento para fechar a nossa igreja. Para fechar a casa do nosso pai. Para fechar o nosso lugar de adoração. Nós assistimos. Alguns reagiram, outros ficaram desnorteados. Ainda não tiveram segurança. Mas agora estão caindo em si. Estão percebendo. É verdade, Clarice. Eu até acreditei. Mas agora eu não acredito mais nessa mentira. O que a gente tem agora? A novidade? É ter um comprovante de vacinação para entrar no culto. Uma vacina que surgiu agora, recentemente. E muitas pessoas tomaram. Se você tomou, maravilha. Eu não estou dizendo a você que você deve tomar, que não deve tomar. O que é que é certo, o que é que é errado. Mas eu estou falando que é inconstitucional. Eu estou falando que nós temos nosso direito. A liberdade religiosa. A frequentar os nossos cultos. A estar na casa do nosso pai. E eu não preciso apresentar comprovante nenhum para ser ninguém. Então quem ainda não está seguro. Quem não tomou essa vacina. Quem está aguardando para tomar depois. Agora não pode mais ir para a igreja. Essa é a novidade aqui em Pernambuco. Então veja, amado ou amada do Senhor. É o sinal. Dos últimos dias da igreja na face da terra. E o que é que você está fazendo por isso? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo pela sua família? O que é que você está fazendo pelos seus filhos? Você está muito cansado, né? Está cansado para ler a Bíblia com seus filhos? Está cansado para fazer um culto doméstico? Está cansado para estar na casa do Senhor? Está cansado? Está cansado para tudo? Você só tem energia para trabalhar e trabalhar e trabalhar? Jesus está dizendo, olha, minha filha, se você não correr igual essa mãe com senso de urgência, se você não se levantar e correr para o caminho do milagre, o milagre não acontecerá. Eu preciso me levantar e é isso que eu aprendo. Eu preciso me levantar. Erguer a minha voz sem medo de ser atropelada por seu ninguém, sem medo de ser rejeitada por muitos. Como esses discípulos olhavam para ela e diziam assim, você é uma louca gritando em esse negócio? Não sabia que era urgente, não sabia que era extremamente necessário para a salvação de uma casa. Mas ainda assim ela foi, ainda assim ela insistiu, ainda assim ela reagiu. E lá se vai aquela mulher. Eu não quero saber não. Eu sei o que é mais importante. Mais importante não é o meu trabalho, mais importante não é o que as pessoas vão pensar de mim, mais importante não é como vão olhar para mim, mais importante não é nada nisso, eu não estou nem aí, mais importante é a minha casa, mais importante é a minha filha. Eita, Jesus, é assim que Ele te quer, é assim que Ele me quer. Senso de urgência. Essa mulher estava clamando ao Senhor com essa sensação, é urgente. É urgente! Que essa palavra paire no teu coração e arda como fogo, é urgente. É urgente, amada. É hoje, não é amanhã não, é para hoje. Ei, você que está afastado do caminho do Senhor, Jesus está dizendo, não é amanhã não, é hoje. Ei, você que está frio na fé, que Jesus está tocando no teu coração timamente, para você se envolver na obra. E você está dizendo, semana que vem eu vou, eu vou fazer isso, eu vou aquilo, daqui mês que vem, quando eu resolver. Jesus está dizendo, é hoje, é hoje, é hoje. Toma atitudes hoje. É hoje. Busca sabedoria hoje. Faz jejum hoje. Vai buscar o Senhor hoje. Busca uma vida disciplinada em oração hoje. Corre para a presença do Mestre, é hoje. 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 Para de adiar. Para de postegar. É urgente, amado. A tua família é causa urgente. Jesus vai fazer. Agora você precisa tomar essa atitude. Corra. 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 Ouça a voz de Deus nessa manhã. A palavra de Deus nos diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aleluia. Eu as conheço. Elas me seguem. Se você é ovelha, você reconhece a voz do pastor. Você está ouvindo minha voz aqui? Eu sou apenas um canal. Você consegue ouvir a voz de Deus aí, falando, bradando no seu coração? Deus está dizendo, eu te quero perto. Clame com senso de urgência. É urgente, é urgente. Corra para Jesus. Urgentemente. O que você faria se você visse a sua casa pegando fogo? Agora imagine você, seu apartamento, com a sua família dentro, sua casa, com a sua família dentro. O que você faria? Ah, eu tenho certeza que você não pensaria duas vezes. Você entraria com tudo para salvar seus filhos. Você é mãe, você é pai. Pronto. Deixe isso aí no seu pensamento. Que com esses mesmos sentimentos, você busca a salvação da sua família. Você busca a condução da sua família para o céu. E aí Amém.